Olá, boa tarde. Estamos no ar com as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. O presidente Michel Temer participou em Itaguaí, no Rio de Janeiro, da cerimônia que marca a fase final de montagem do primeiro submarino do Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha. Realizado em parceria com a França, o programa prevê a construção de quatro submarinos convencionais, além do primeiro submarino brasileiro movido à energia nuclear. Um marco na história da indústria naval militar brasileira. O Riachuelo, o primeiro submarino construído no Polo Naval de Itaguaí, pelo Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o ProSub, entrou na fase final. O submarino foi construído em partes chamadas de sessões. Aqui neste estaleiro, os blocos são integrados e é uma das fases mais importantes da construção do equipamento. Só aquela parte traseira mede 14 metros de comprimento e pesa 190 toneladas. Depois de concluída essa etapa de integração, o submarino está pronto e será levado ao mar. A previsão é de que isso ocorra até o final deste ano. O ProSub constitui a base de conhecimento para que, junto com o Programa Nuclear da Marinha, consigamos avançar com o projeto em andamento do submarino de propulsão nuclear. Quando concluídos, esses meios se integrarão à esquadra e serão empregados na defesa dos interesses marítimos brasileiros. O ProSub é um dos maiores projetos tecnológicos do país. Desenvolvido em parceria com a França, o programa prevê transferência de tecnologia, nacionalização de equipamentos e capacitação de pessoas. Nos próximos anos serão construídos mais três submarinos convencionais e um movido à energia nuclear, o primeiro desse tipo e com tecnologia 100% nacional. As novas embarcações vão aumentar a capacidade de defender a costa e as riquezas no litoral brasileiro. É preciso também lembrar que aproximadamente 90% de toda a nossa reserva de petróleo se encontra no mar brasileiro. E é preciso sim ter capacidade de defender e fiscalizar e de dissuasão. E essa é uma ferramenta, é um instrumento essencial para o Brasil, para o seu progresso, para o desenvolvimento. E para a paz, assegurar a paz e a soberania para os brasileiros e brasileiras. A cidade de Itaguaí, na região metropolitana do Rio, tem pouco mais de 100 mil habitantes. O complexo naval é hoje responsável por 4.500 empregos diretos e 11 mil indiretos. O nosso município teve um crescimento, vamos dizer assim, até fora da programação. Ele teve um boom. Qualquer coisa que venha mais para que dê emprego para essa gente sofrida, bom, bom demais. A previsão de investimentos no ProSub é de mais de 35 bilhões de reais, dos quais 16 bilhões já foram executados. Só neste ano, o orçamento é de 1 bilhão e 300 milhões de reais por meio do programa Avançar, que prevê a conclusão até o final de 2018 de mais de 7 mil obras que estavam paralisadas. Além da construção de submarinos, o complexo naval de Itaguaí também está se preparando para operar e fazer a manutenção das embarcações. O presidente Michel Temer destacou que os benefícios do programa vão além da área militar. Ao construirmos os nossos submarinos, nós estamos construindo saber, estamos construindo autonomia tecnológica, estamos abrindo novas fronteiras para a nossa medicina, para a nossa matriz energética, para a nossa ciência. E estamos naturalmente contribuindo para a criação de empregos de qualidade nos mais variados domínios. Por isso, registro eu, enfaticamente, esta solenidade, senhor comandante, é uma injeção de otimismo. Com isso, nós estamos renovando nossa confiança no Rio de Janeiro e no Brasil. O indicador do IPEA, que marca o nível de investimentos, apontou crescimento de 4,2% em dezembro na comparação com novembro. Entre os destaques estão o consumo aparente de máquinas e equipamentos e o indicador de construção civil. A vitrine do exportador é uma ferramenta criada pelo governo federal para que empresas brasileiras consigam divulgar seus produtos em outros países. Na plataforma, os empresários podem se cadastrar e criar uma página com informações do negócio. O doce feito de brigadeiro e biscoito, conhecido como palha italiana, é a base do negócio desta empresa brasiliense. Ricardo decidiu investir na produção da guloseima há nove anos. Ele conta que foram muitas tentativas até encontrar a receita ideal. Muitas pessoas no começo falavam, Ricardo, o que você está querendo com palha italiana? Você tem potencial para muito mais. E eu falava, gente, a gente tem que acreditar no nosso sonho. Então eu acreditei no meu. Muitos me chamaram de doido, de louco e eu estou aqui hoje. A persistência valeu a pena. Quando conseguiu o ponto certo do doce, Ricardo viu o investimento se transformar num grande negócio. Hoje, ele e o sócio, Rodrigo, faturam cerca de 4 milhões de reais por ano. Aqui são produzidas, em média, 10 mil palhas italianas por dia. Essas delícias são vendidas em 19 estados brasileiros e no Distrito Federal. Para este ano, o plano é expandir ainda mais. Rodrigo e Ricardo querem agora ganhar o mercado internacional. Eu acho que a exportação é a sequência de um trabalho que é feito. A gente inicia um trabalho dentro do país e, posteriormente, há necessidade de um crescimento contínuo. A exportação é esse caminho, esse caminho que abre portas para que o nosso produto seja conhecido também fora do país. Empresas brasileiras, como a de Ricardo e Rodrigo, que querem divulgar produtos e serviços no exterior, contam com uma ferramenta na internet, a vitrine do exportador. Os interessados podem se cadastrar no site, preenchendo alguns dados, como razão social e setor de atividades. A página é uma iniciativa do governo federal e hoje divulga negócios de 27 mil exportadores de bens e cerca de 9 mil exportadores de serviços. As empresas acessam o endereço www.vitrinedoexportador.gov.br e acessam o formulário eletrônico e se cadastram e informam seus dados. Ela vai receber uma senha e ela pode acessar essa página virtual e colocar todas as suas informações, fotos de produtos, sua geolocalização e qualquer informação que ela achar relevante para fazer os negócios. Foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira a exoneração de Luiz Linda Valoado, cargo de Ministra de Estado dos Direitos Humanos. Para ocupar a vaga interinamente, o presidente Michel Temer nomeou Gustavo do Vale Rocha. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada.